declaro aberta a sexta reunião ordinária da Comissão de Agropecuária e Agroindústria da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de e-mail da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, agradecendo aos membros do comitê da medalha, ministro Alisson Paulinelli, a participação no referido comitê, solicitando a indicação de representantes suplentes, encaminhando a minuta do decreto referente à medalha e reiterando o pedido de envio de eventuais sugestões para a sua redação. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, as quais foram designados como relatores. Projeto de Lei nº 2.477 de 2021, 3.874 de 2022 e 1.518 de 2023, deputado Raul Belen. Projeto nº 3.025 de 2021, deputado doutor Maurício. Projeto nº 3.869 de 2022, deputado Amália Ribeiro. E 1.476 de 2023, deputado Coronel Henrique. De turno único, Projeto de Lei nº 829 de 2023, deputada Marli Ribeiro. 1.047 e 1.120 de 2023, deputado Raul Belen. 1.846 de 2023 e 2.096 de 2024, deputado Coronel Henrique. E Projeto 2.051 de 2024, deputada Lúdia Falcão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 1.303 de 2023, no primeiro turno, de autoria do deputado Lucas Lasmar, que estabelece diretrizes para a política de endereçamento rural digital, perde no Estado e dá outras providências. Neste momento, vem à mesa requerimento do relator, deputado Raul Belen, que solicita que seja baixada em diligência a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para que se manifeste sobre a viabilidade e oportunidade da implementação da política que se refere à proposição, a possibilidade da adoção do endereçamento digital rural como uma forma oficial de identificação dos estabelecimentos rurais mineiros, e, por fim, a conveniência da aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 proposto pela Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, baixa em diligência, em votação, requerimento do deputado Raul Belen. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Projeto de Lei nº 1.518, de 2023, no primeiro turno, de autoria do deputado Adriano Varenga, que institui o Polo Mineiro de Incentivo à Produção de Cana-de-Açúcar e da Outras Providências. A presidência avocou para si a relatoria da matéria em redistribuição e passa a emitir o parecer. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 1.518, de 2023. De autoria do deputado Adriano Varenga, a proposição em epígrafe institui o Polo Mineiro de Incentivo à Produção de Cana-de-Açúcar e da Outras Providências. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Agropecuária e Agroindústria e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. Cabe agora a esta comissão analisar o mérito do projeto nos termos do artigo 188 com o combinado do artigo 102, nº 9, do Regimento Interno. O projeto em tela pretende instituir polo de incentivo à produção, industrialização e comercialização de produtos da cana-de-açúcar na área de influência de Ponte Nova, na zona da Mata Mineira. Trata-se de um território com rico histórico de cultivo e industrialização dessa planta, com foco principal na produção de água ardente de cana, cachaça de alambique, rapadura e açúcar mascavo. A cultura ocupa em costas relativamente íngremes e baixadas, junto aos vales de rios e riachos, na paisagem de abre aspas mar de montanhas, típica do domínio do bioma Mata Atlântica nesta região. A cana-de-açúcar é ainda largamente utilizada como fonte complementar da alimentação animal, dando suporte importante à produção de leite nessa área, que tem na pecuária um dos pilares da economia rural. Vale destacar que a disponibilidade histórica de açúcares, combinada com a do leite, facilitou o desenvolvimento da tradição do doce de leite, que é destaque regional nessa porção do Estado. Ao longo do tempo, em especial a partir do programa Proalco, implementado na década de 70 no país, a cultura da cana-de-açúcar se descolou das montanhas da zona da Mata Mineira e se expandiu para as áreas mais planas do Cerrado, com foco no etanol. Ao ponto de hoje, Minas Gerais ocupar o segundo lugar no ranking brasileiro deste produto. A partir do início desse século, com a evidente expansão do setor, pressões da fiscalização trabalhista e dos órgãos de meio ambiente forçaram grandes ajustes nas práticas agronômicas de cultivo da cana-de-açúcar. Aspectos como a substituição do uso do fogo pela colheita mecanizada, a utilização do bagaço como fonte renovável de energia, a adoção de fertirrigação como utilização do vinhoto e a melhoria significativa da genética das mudas utilizadas, acrescentou qualidade e rentabilidade ao setor. Os limites impostos pelo cultivo da cana-de-açúcar em montanhas exigiu esforços adicionais do segmento da zona da Mata, que vem se superando e se mantendo ativo como polo econômico regional. O projeto, em análise de forma adequada, vincula a política proposta à de desenvolvimento agrícola de Minas, estabelecida pela Lei nº 11.405, de 1994. Para tanto, elencam o rol de ações governamentais correspondentes aos instrumentos da política mãe, que são recomendáveis aos objetivos de incentivo ao setor sucroalcoleiro da zona da Mata Mineira. Assim, somos favoráveis à continuidade da sua tramitação. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.518, de 2023, em primeiro turno, na forma original. Em discussão, o projeto, encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de lei. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 1.047, de 2023, em turno único, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que dá a denominação de ministro Alisson Paulinelli ao complexo de exposições, feiras e eventos do governo do Estado na região da Gameleira, no município de Belo Horizonte. O relator da matéria, deputado Raul Belém, opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão do projeto, encerra-se a discussão em votação o substitutivo nº 1 pelo processo nominal. Como vota a deputada, em votação do projeto, como vota a deputada Lúcia Falcão? Pela aprovação, presidente. Como vota o deputado doutor Maurício? Voto sim, presidente, pela aprovação. O deputado Coronel Henrique também vota sim, portanto, aprovado o projeto. Na forma do substitutivo nº 1, com a aprovação do substitutivo, fica prejudicado o projeto na forma nº 1. Tem que votar? Tem que votar o... Não, não precisa. Na forma original. Projeto de lei nº 1.120, de 2023, em turno único, de autoria do deputado doutor Paulo, que declara de utilidade pública a associação comunitária de pequenos produtores rurais de São João da Mata, com sede no município de São João da Mata. O relator da matéria, deputado Raul Belen, opinou pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, pelo processo nominal. Como vota, deputada Lúcia Falcão? Pela aprovação, presidente. Como vota, deputado doutor Maurício? Voto sim, presidente, pela aprovação. Deputado Coronel Henrique também vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei nº 2.096, de 2024, em turno único, de autoria do deputado Cristiano Silveira, que declara de utilidade pública a associação comunitária dos pequenos produtores rurais da Serra dos Martins e adjacências, com sede no município de Itamarandiba. Na condição de relator da matéria, opinei pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, pelo processo nominal. Como vota, deputada Lúcia Falcão? Pela aprovação, presidente. Como vota, deputado doutor Maurício? Pela aprovação, sim, presidente. Coronel Henrique também vota sim. Aprovado o projeto. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei. Números 2.651 de 2021, 428, 1.210, 1.361, 1.553, 1.596, 1.662 e 1.697, todos de 2023. E 1.968 de 2024. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. Os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado os pareceres de redação final. Passa-se a terceira ordem, passa a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Requerimento número 8.345 de 2024, da deputada Marli Ribeiro, que requer seja realizada a reunião desta comissão com convidados com o objetivo de debater o transporte fretado de trabalhadores rurais e a necessidade de regulamentação da lei 23.941 de 2021. Requerimento número 8.430 de 2024, dos deputados Antônio Carlos Arantes e deputado Raul Belém, que declare seja formulado voto de congratulações com 106 produtores de queijo agraciados com medalhas do Terceiro Mundial de Queijo do Brasil, por conquistarem um terço das medalhas distribuídas no respectivo mundial, que aconteceu de 11 a 14 de abril em São Paulo. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação aos produtores de queijo agraciados com as respectivas medalhas. Acompanhe anexo o nome dos produtores. Requerimento número 8.431 de 2024, dos deputados Antônio Carlos Arantes e deputado Raul Belém, que requer seja realizada a audiência pública para entregar os votos de congratulações aos vencedores de medalhas nas categorias superouro, ouro, prata e bronze no concurso de queijos e produtos lácteos do Terceiro Mundial de Queijos do Brasil. Requerimento número 8.937 de 2024, deputado Antônio Carlos Arantes, requer seja realizada a visita à 19ª Mega Cana Tech Show Brasil, no município de Campo Florido, para participar da 16ª edição do evento, um dos maiores eventos do setor sucroenergético do país, e a maior de Minas Gerais, nos dias 7 e 8 de agosto de 2024. Requerimento número 8.938 de 2024, deputado Antônio Carlos Arantes, que requer seja realizada a audiência pública para debater os avanços e desafios do Programa Estadual de Cooperativismo da Agricultura Familiar e Agroindústria Familiar de Minas Gerais. Cooperafe. Requerimento número 8.939 de 2024, deputado Antônio Carlos Arantes, requer seja realizada a audiência pública para debater a importância da produção de cana-de-açúcar para o Estado de Minas Gerais. Requerimento número 9.008 de 2024, requer seja realizada a audiência pública para debater com a presença do representante da CEMIG do Ministério de Minas e Energia, a execução e o andamento do Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica Luz para Todos e a conectividade no campo. Requerimento número 9.009 de 2024, deputado Raul Belém, que requer seja realizada a audiência pública para debater com o representante da CEMIG a qualidade do fornecimento da energia elétrica, que é a universalização do acesso a esse serviço, a conexão das unidades de geração distribuída, bem como a conectividade do campo. Votação em bloco dos requerimentos. Os deputados e a deputada que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos. Passo a presidência, a deputada Lúdia Falcão, para apresentação de requerimento de minha autoria. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria. Os deputados que esses subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 233, incisos 12, do regimento interno, seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, pedido de informações para que a empresa detalhe as ações que têm sido implementadas para a universalização do acesso à energia elétrica no campo, bem como para a qualidade desse serviço. Esse requerimento decorre do plano de trabalho da Comissão de Agropecuária e Agroindústria para fiscalizar, no âmbito de suas atribuições, o tema qualidade do serviço de energia elétrica no campo, universalização de acesso e conexão de unidades de gestão distribuída no âmbito do tema do enfoco de 2023 e 2024. Votação do requerimento. Os deputados que os aprovam permaneçam como está. Aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Agropecuária e Agroindústria. Os deputados que esses subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 233, inciso 12, do regimento interno, seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais pedido de informações sobre o atendimento aos pedidos de conexão de unidade de geração distribuída no meio rural e sobre a expansão das subestações de energia elétrica para atender à demanda do campo. Esse requerimento decorre do plano de trabalho da Comissão de Agropecuária e Agroindústria para fiscalizar no âmbito de suas atribuições o tema qualidade do serviço de energia elétrica no campo, universalização de acesso e conexão de unidades de geração distribuída no âmbito do tema em foco de 2023 e 2024. Os deputados que aqui estão para a votação permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Coronel Henrique. Muito obrigado, deputada Lúcia Falcão. Indago as deputadas e aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Deputado, faça a palavra. Deputada Lúcia Falcão. Deputado, gostaria de fazer uma menção. Qual a palavra? Dia 1º de junho, agora, foi comemorado o Dia Internacional do Leite. E essa comissão aqui está de parabéns, porque todos nós lutamos para que o leite tenha o seu valor de mercado reconhecido e para que o produtor de leite consiga produzir e pagar as suas despesas. Foi uma, vamos dizer assim, uma briga que nós compramos ela desde o ano passado, o qual estávamos sofrendo muito com as importações de leite advindo do Uruguai e também da Argentina. E hoje, depois de visitar muitas fazendas no interior de Minas Gerais, os produtores de leite me falaram que agora sim está compensando a produção de leite. É a atividade mais tradicional que nós temos no campo e é uma atividade que requer muito trabalho. Eles começam os seus trabalhos antes de nascer do sol e vão descansar bem após do pôr do sol. É uma atividade que muitas vezes não é valorizada pelo setor público e nós sabemos da necessidade de ter deputados atuantes, deputados fortes que estão aí na luta para defender esses produtores de leite. Nós tivemos aqui em Patos, aqui em Belo Horizonte, em um evento Mega Leite organizado pela FAENG, o qual tiveram grandes produtores de leite de todas as regiões de Minas Gerais e ali mostramos a nossa força. O governo federal, infelizmente, ainda não sancionou tudo aquilo que nós pedimos. Algumas coisas, sim, foram adquiridas para fortalecer o produtor de leite, mas nós sabemos que essa luta é uma luta que vai continuar por muito tempo, porque as garantias que esses produtores de leite precisam é ter com que as suas produções sejam sempre valorizadas, que o seu comércio seja salutar para que eles possam continuar produzindo. E não acontecer o que aconteceu com muitos produtores, que era bater as suas vacas leiteiras para custear a produção. Então, mais uma vez, para amenizar aqui a todos os membros dessa comissão, agradecer a confiança de cada produtor de leite conosco e dizer que nós estaremos sempre aqui fortalecendo eles para que eles continuem nessa cadeia, nessa produção de leite. Eu que venho de Patos de Minas, a segunda cidade da nossa Minas Gerais que mais produz leite, então eu sei na pele o que esses produtores sofreram. E ver eles agora entusiasmados em continuar com a sua produção é motivo de muita alegria. Muito obrigada. Passo a palavra. Muito obrigado, deputada Lúcia Falcão. Muito bem lembrado. Deputado doutor Maurício. Presidente, aproveitando em palo das palavras da nossa querida deputada Lúcia Falcão, fiquei muito satisfeito em saber que o preço do leite está sofrendo um realinhamento. Nós batemos bastante. A nossa comissão aqui foi realmente importante para a recuperação do preço do leite. Nós estamos aqui há um ano e meio falando, debatendo, inclusive fazendo pressão no governo federal, devido à importação, que já foi falado aqui muitas vezes, importação de leite subsidiado, com a prática de dumping, leite importado da Argentina e do Uruguai, que estava realmente fazendo que definhasse a cadeia leiteira do Brasil. Os nossos pecuaristas, no caso, os produtores de leite, estavam abatendo as suas matrizes. E nós sabemos que o Brasil evoluiu muito nesse quesito, são transferências de embrião, todas as vacas já com grande parte inseminadas, com embriões de qualidade, óvulos de qualidade de raças que produzem vacas, que produzem 70, 70 litros dia. Inclusive, a nossa deputada Lúcia falou aí do produtor de leite, que levanta cedo e trabalha até a noite. Eu tenho dito aqui que não é mais assim, deputado. Nós temos feito seis ordenhas de leite por dia, nas maiores rebanhos. E seis ordenhas é de dia e de noite. Então, ele trabalha durante o dia e trabalha à noite também. Então, a equipe que trabalha de dia, três ordenhas durante o dia e três ordenhas à noite. Uma vaca que produz 70 litros de leite, já não aguentaria ficar 10 horas, às vezes 12 horas, sem a ordenha. Por isso que eles estão fazendo seis ordenhas lá na minha região. E eu acho que isso está ajudando a evoluir a produção, aumentando a produção do leite e modernizando essa área, que é muito importante, sempre foi muito importante no Brasil. Eu acho que, como você disse, é a área mais tradicional da agricultura. Então, nós estamos satisfeitos com a sua fala. Quando você disse que o preço do leite está realinhando, os produtores de leite estão parando de abater as suas vacas e estão ficando satisfeitos com a sua profissão. Então, eu resto aqui convidar a todos para que, dia 11, semana que vem, segunda-feira, será a abertura da Expo Leite, aqui em Minas Gerais, no Parque da Gameleire. Então, nós convidamos todos que puderem comparecer. É de 11 a 15. Eu acho que é muito importante. Lá nós teremos várias falas sobre a produção de leite, teremos exposição de vacas leiteiras premiadas no Brasil inteiro. Inclusive, eu estou muito satisfeito que, da minha cidade vizinha, praticamente a minha segunda cidade, que é Caldas, nós teremos lá cerca de 30 vacas premiadas que estarão aqui na Expo Leite, no Parque da Gameleire, dia 11. Então, convido a todos para que compareçam. Nós estaremos lá na abertura e estaremos prestigiando esse evento. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado doutor Maurício. Ainda tenho dois requerimentos de minha autoria. Eu vou passar a presidência aqui ao doutor Maurício para fazer a leitura e colocar em votação dois requerimentos de minha autoria, que foram fruto da audiência pública que essa comissão realizou na cidade de Visconde, Rio Branco, sobre a questão do polo de fruticultura. Então, passo a presidência ao deputado doutor Maurício. Muito obrigado, coronel Henrique. Passo, então, a ler os requerimentos. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do parágrafo 5º do Regimento Interno seja realizada a visita à Universidade Federal de Viçosa no município de Viçosa para solicitar do reitor Demetros da Silva a formação de parcerias técnicas da universidade com pequenos e médios produtores rurais e com as suas associações de cooperativas, especialmente das cadeias produtivas de fruticultura do município de Visconde, do Rio Branco e região. O objetivo da visita é o de que a universidade formate grupos de trabalho para o desenvolvimento de pesquisas direcionadas a melhorar a produtividade e combater pragas dessa importante cadeia agrícola dos municípios de Adolfo Dutra, Coimbra, Dona Eusébia, Hervalha, Guidoval, Guiricema, Mirai, Paula Cândido, Rodeiro, São Geraldo, São Sebastião da Vargem, Alegre, Ubá, Viçosa e Visconde do Rio Branco, que integram o polo de fruticultura instituído pela Lei nº 24.659, de 9 de junho de 2024. Para tanto, convidam a participar da visita à Diretoria de Arranjos Produtivos Locais e Cooperativismo da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico, o Instituto Mineiro de Água e Pecuária, IMA, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, a Empresa de Pesquisa Água e Pecuária de Minas Gerais, EPAMIG, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, FAENG, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, a Administração Regional de Minas Gerais, SENAR Minas, a Associação dos Fruticultores Rurais no município de Paula Cândido, a Tropical Indústria de Alimentos SA, Tial, a Minas Fruit Agroindústria Limitada e a Global Fruit. Então, isso, retorna a palavra, coronel, a votação. Então, em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Passo a ler o segundo requerimento. Excelente, senhor presidente da Comissão de Agropecuária Agroindústria. O deputado que isso subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, a do Regimento Interno, seja encaminhada a Secretaria do Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEAPA, pedido de providência para que o Instituto Mineiro de Agropecuária IMA, ao proceder à dosimetria da punição pecundiária por infração administrativa, verifique e adeque o valor da infração cometida, a capacidade e possibilidade real de pagamento do infrator, de modo que o valor da multa não inviabilize a continuação e manutenção do negócio ou atividade produtiva. Em votação ao requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Retorno à palavra e à presidência, o deputado Coronel Henrique. Muito obrigado, deputado doutor Maurício. Agradecer a aprovação desses dois requerimentos de minha autoria, que foram frutos de uma audiência pública realizada por essa comissão na cidade de Viscondo, Rio Branco. Antes de encerrar, complementando as palavras da deputada Lúcia Falcão e também do doutor Maurício, nós somos, e eu sou o presidente da Frente Parlamentar em defesa do produtor de leite aqui na Assembleia Legislativa, e durante o primeiro ano de ação dessa comissão, acho que foi a pauta exaustivamente debatida, e que, felizmente, nós passamos a observar que o preço ao produtor está melhorando no mercado interno. Mas eu gostaria também de registrar essa importante data citada pela deputada Lúcia Falcão, dia 1º de junho, o Dia Mundial do Leite, doutor Maurício. E eu fui convidado e participei, lá na Embrapa, gado de leite, em Juiz de Fora, de um evento em que houve lá um talk show, deputada Lúcia Falcão, que foram... Um médico, um médico nutrólogo, participou justamente para quebrar os mitos sobre a ingestão de leite. Doutor Maurício é médico e sabe muito bem disso, e eu gostei de uma frase que eu ouvi lá, e aqui eu abro aspas, que nutrição é ciência, não é ponto de vista. Então, quando a gente fala de nutrição, não é o que a pessoa acha. Existe uma ciência por trás de todos os alimentos, de todos os mamíferos e não mamíferos que ingerem os alimentos, e dentre eles a importância do leite. E foi um evento muito bem organizado numa parceria do movimento Beba Mais Leite, que eu parabenizo aqui a doutora Ana Paula Menegatti, que esteve há um ano atrás aqui na Assembleia, quando comemoramos aqui o Dia Mundial do Leite, numa audiência pública, em que lançamos a frente parlamentar em defesa do produtor de leite. Mas mais importante do que esse talk show foi a reinauguração da vitrine tecnológica do leite. Lá dentro da Embrapa, e aí também destaco aqui a gestão da nossa chefe, lá, a doutora Elisabeth, a Embrapa possui nas suas instalações um espaço para visitação de crianças, deputada Lúcia de Falcão. É a vitrine tecnológica do leite, eles recebem estudantes, e ali a criança aprende que o leite não vem da caixinha. A criança das grandes cidades, às vezes, vê o leite numa prateleira de supermercado e não sabe tudo aquilo que existe na cadeia produtiva. Desde antes da porteira, com os insumos, os produtos veterinários, a compra do gado, a manutenção desses animais dentro da porteira, na propriedade, e as diferentes raças leiteiras que existem hoje no Brasil, cada vez mais produtivas, fruto de melhoramento genético, fruto de práticas sanitárias e de manejo nutricional. Depois da ordenha, o transordenha e a captação desse leite para ser transportado até os laticínios, e aí existe toda a parte de controle sanitário, a importância dos nossos fiscais agropecuários no âmbito municipal, no âmbito estadual e no âmbito federal. O trabalho dentro do laticínio, que aí entra a produção de uma gama enorme de produtos comestíveis e não comestíveis. As pessoas, às vezes, se esquecem que o leite é usado na produção, por exemplo, de cremes e que se utiliza também o leite não comestível. Então, é uma ampla gama de atividades que Minas Gerais é a maior bacia leiteira do Brasil. E eu não tenho dúvida nenhuma que a produção de leite seria, se fosse tratada com a devida atenção por todos os governos, seria o nosso maior programa social. A produção de leite nós poderíamos, e eu já, em algum momento, no mandato anterior eu citei, nós tínhamos que se fazer, doutor Maurício, a grande revolução branca. A revolução branca seria a revolução pelo leite, em que nós seguraríamos o homem no campo, nós melhoraríamos a sucessão rural e nós teríamos nesse produto, tipicamente, historicamente, na política do café com leite, Minas Gerais sempre foi o leite. Então, fica aqui sempre um destaque especial, muito bem lembrado aqui pelos colegas de comissão, da importância desse produto, da importância do produtor e, principalmente, que eles saibam que aqui na Assembleia eles têm voz. Reforço o convite do deputado doutor Maurício, na semana que vem teremos o grande evento do leite, que é a Mega Leite, lá no Parque da Gameleira, em que nós teremos lá uma participação da Frente Parlamentar de Produtor de Leite do Congresso Nacional e também a Frente Parlamentar aqui da Assembleia, juntamente com a FAENG, lá no dia 12, na quarta-feira, na parte da tarde, uma exposição lá aos produtores das atividades do que essa Frente Parlamentar, em Minas Gerais e no Congresso Nacional, tem feito pelo produtor de leite. Então, viva Minas Gerais, viva o leite, e o produtor de leite é o dia do produtor de leite todo dia. Comemoramos o dia 1º de junho, o Dia Internacional, mas todo dia é dia do produtor de leite. Presidente, pela ordem? Pois não, deputada Lúcia Falcão, com a palavra. Caros colegas, eu não poderia deixar de mencionar a audiência pública que nós fizemos nessa casa na semana passada para tratar sobre o projeto de lei 754 de 2015, o qual trata sobre a autorga coletiva. Foi um debate muito inteligente e eu pude acompanhar várias pessoas que estiveram de todas as partes aqui da nossa Minas Gerais, até como gosta de dizer bem Guimarães Rosa, Minas são muitas. E Minas, a gente poderia dividir ela em várias partes, pela sua cultura diferente em cada área, pela terra diferente em cada área, pelo clima diferente em cada área. mas aqui eu gostaria de citar, e eu, infelizmente, não vou dar conta de recordar, o nome de um presidente de sindicato rural que esteve presente, eu lembro que ele era do norte. A fala dele me marcou bastante, porque, na conjuntura da sua fala, ele citou que as cidades mais pobres de Minas Gerais encontravam-se no norte de Minas Gerais. e, no entanto, ele falava que lá é uma região muito rica, e, de fato, é, se você analisar, que lá tem topografia, lá tem recursos hídricos, lá tem mão de obra, mão de obra de trabalhadores e trabalhadores que querem garantir o seu sustento da terra, só que muita gente ainda passa fome e passa sede simplesmente porque não consegue levar a água dos rios que banham as terras até onde é necessário para conseguir produzir alimento ou simplesmente para abastecer os filtros de suas casas. Isso realmente é uma vergonha. E esse projeto, ele está na casa sendo discutido desde 2015. Eu considero, coronel Henrique, o projeto mais importante aqui quando a gente vem falar sobre essa comissão de agroindústria e agropecuária. Porque a base da terra é, sim, a água, é você poder irrigar. E, dentre essas falas desse senhor, eu lembro que teve um ambientalista que criticou muito falando que o agrotóxico era tecnologia de guerra. E ele respondeu assim, o agrotóxico é, sim, uma tecnologia de guerra, assim como o absorvente, que nos ajuda muito uma semana no mês, é uma tecnologia de guerra, assim como o microondas também é uma tecnologia de guerra. E nós vamos parar de utilizar todos esses mecanismos que foram criados no momento de guerra, simplesmente porque era propício para aquele ambiente hostil de uma guerra, não veio também para trazer evolução. E, dentro dessas frases, desses conceitos, a gente vê a necessidade de estarmos aqui defendendo esse projeto. Esse projeto que é um projeto muito sério e que nós temos cases de sucesso também. Quando a gente analisa, por exemplo, o projeto Jaíba. O projeto Jaíba, eu não vou me lembrar aqui de cabeça, foi uma frase que eu mencionei no dia da audiência pública, e estava com os dados na ponta da língua, mas foi capaz de gerar muitas culturas naquela região, um semiárido que não conseguia cultivar tantas culturas necessárias. hoje é polo na produção de banana, na produção de abacate, enfim, a gente vê o tanto que aquela região avançou também na questão de empregabilidade e rentabilidade. Então, espero que agora esse projeto, que será votado no segundo turno, que a casa seja sensível a esse projeto, seja responsável, como os nossos colegas costumam ser, e vamos defender esse projeto para que seja uma grande conquista para o nosso povo mineiro, para o nosso povo de Minas Gerais. Contem sempre comigo, eu sou uma defensora árdua desse projeto, sou uma mulher que defendo muito o agro, e eu sei que a importância é garantir com que o alimento que chegue na ponta, que chegue nas nossas mesas, chegue sempre na melhor qualidade possível, garantindo dignidade para todos os mineiros. Muito obrigada e fiquem com Deus. Muito obrigado, deputada Lúcia de Falcão. Realmente, reforçar a importância desse projeto que tramita na casa, realmente, essa audiência pública, nós tivemos ali momentos muito marcantes, e Vossa Excelência relembrou aqui algumas falas, e, antes de encerrar, eu não poderia deixar também de pegar uma fala lá, que acabou me marcando muito, um deputado de ideologia de esquerda, citou, doutor Maurício, que o agronegócio mata. E foi respondido lá que, realmente, o agronegócio mata a fome, o agronegócio tira as pessoas da pobreza, o agronegócio possibilitou que o Brasil deixasse de ser importador de alimentos, e hoje nós somos um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. E também, aí, pegando um gancho, na fala desse presidente do Sindicato Rural, citado pela deputada Lúcia de Falcão, ele citou que o que mata, doutor Maurício, o que mata é a corrupção, o que mata é o desvio de verbas de hospital, o que mata é o desvio de verbas da Petrobras, o que mata é quebrar as nossas estatais, o que mata é um governo que tem uma sanha avassaladora por arrecadar e não busca nunca cortar despesas. Nós discutiremos aqui na semana que vem, para não me alongar, ontem, num decreto do governo federal, todos os incentivos de pis e cofins relativos ao programa leite saudável foram retirados pelo governo federal. Isso já está tramitando hoje na Câmara dos Deputados, aquela estratégia daquele decreto, que eles iam tirar os benefícios dos laticínios que não, que estavam importando leite, tirar o benefício de todo mundo. Então, é mais uma vez esse desgoverno dando a demonstração que, a cada dia que passa, está derretendo em busca de arrecadar e o povo brasileiro vai sentir essa dor num momento certo, porque o voto tem responsabilidade. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.